Olá, está no ar o Empresários de Sucesso Ícones e hoje eu recebo o Jean Carlos de Senes Souza, ele que é CEO da Código Líder Fiscal, empresa especializada em prover soluções tributárias e fiscais para o mercado empresarial. Olá Jean, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá Estela. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e é uma grande honra estar aqui com vocês. É um prazer. Agora minha primeira pergunta é sobre a sua história, né? Como tudo começou? Como empresário, já faz uns 30 anos pelo menos, há muito tempo. Vou tentar resumir bem aqui, mas eu acho que vale a pena essa historinha aqui, pode inspirar alguém talvez. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu fui demitido e foi quando coincidentemente eu ia ser pai pela primeira vez e eu comecei a entrar em pânico, sabe? E eu falei, meu Deus, e agora? E estava uma dificuldade imensa de conseguir trabalho ou emprego, como se diz no jargão popular, né? Arrumar emprego lá na minha terra, em Minas Gerais, fala assim. Aí eu confidensei essa minha angústia para um tio meu, que Deus o tem, e ele falou, rapaz, tem um serviço que você recebe todo dia e começa amanhã, se você quiser. Mas só que eu fico assim, meio com vergonha de falar, mas, enfim. Eu falei, por favor, tio, me fala que eu começo amanhã mesmo, eu estou precisando. Aí ele respondeu para mim, vender picolé. Eu falei, estou dentro. Fui, comecei, eu, a sorveteria num bairro muito humilde, um lugar bem simples, eu enchi o carrinho até a boca de picolés e voltei, isso era de manhã, voltei e já estava de noite, não tinha nenhum picolé, dos quais eu não consumi nenhum. Olha só. E aí eu ganhei de presente, do dono da sorveteria, um pote de sorvete como recompensa. Foi o sorvete mais gostoso que eu tomei na minha vida. E nesse dia eu descobri que realmente emprego não tem, mas trabalho tem. Se você tem disponibilidade de trabalhar, entusiasmo, tem muito trabalho aí. Então é isso, essa é uma mensagem que eu queria passar sobre empreendedorismo. Eu descobri o que é ser empreendedor com essa experiência maravilhosa. Nesse momento e foi em Uberaba já? Foi em Uberaba, em 10 anos meia. Muito bom, muito bom. E como foi a criação da sua empresa exatamente? Em que momento você decidiu abrir a sua empresa que você atua hoje? Sim, eu vinha da área de logística, na qual atuei 15 anos, com empresa de transportes. Então eu adquiri uma experiência muito rica nessa área, porque eu fazia door to door. Então você tem que lidar o tempo todo com metas, quase um exercício ao impossível. Logística realmente é incrível. E eu tive uma série de problemas com esse setor também, devido à questão de assalto, segurança, esse negócio até que saturou para mim. E aí eu fui buscar no mercado novas oportunidades. E eu vim aqui para São Paulo e comecei a observar, principalmente na região da Paulista, novas oportunidades. E me surgiu esse mundo da questão tributária. E eu vi que tinha uma carência muito grande para todos os setores. E aí eu fiz uma incursão, resolvi estudar bastante. E aí eu vislumbrei essa oportunidade dentro da área de tecnologia, para, no caso, para atributos. E o que nós fazemos hoje, modéstia à parte, muito bem feito. Perfeito. E quais são os serviços oferecidos por vocês, de maneira prática? Vou resumir em três pilares principais, para ficar mais simples de explicar. A questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS da Cofins, incluindo a composição do metro cúbico, que inclusive será muito importante para o pessoal do setor sucro-alcooleiro, da cana-de-açúcar, que inclusive esse assunto é considerado a tese do século. E também o complice previdenciário, que muitas empresas acabam pagando imposto a mais nesse quesito do INSS. E a gente faz o complice para observar se a empresa pagou imposto a mais e a gente auxilia nessas restituições. Temos também a questão da portabilidade de seguros, por exemplo, o seguro dos funcionários, seguro-saúde. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa de grande porte, que paga milhões de seguros. A gente faz um trabalho e observa se ele está pagando, no caso, esse seguro a mais. E talvez tenha casos que a gente reduz de 10% a 20%. E ele faz uma portabilidade, igual você faz, às vezes, um chip de celular. Então, você faz uma portabilidade de seguro. Então, isso é muito importante também. E a empresa fazer essa consulta conosco, inclusive sem custo algum, a gente faz também. Porque quem nos paga são as próprias seguradoras que a gente consegue fazer a portabilidade. Ficou a dica aí, só nos procurar que eu acho que vale a pena. Me conta, qual que é a importância de se procurar profissionais com experiência na sua área? A importância é não cometer erros, e muitas vezes graves, sem querer. Mas é um assunto complexo, porque o nosso Código Tributário é extremamente extenso. Nós temos mais de 5 mil leis no Brasil e praticamente 50 mil artigos. Imagine, nesse universo, você incorrer em riscos de fazer algo errado e pagar montas pesadíssimas. Ou até, muitas vezes, ser processado. E isso não é bom. Então, procurar uma empresa profissional é o caminho certo, é a prudência. Você vai ter celeridade, vai dormir tranquilo. E ter a certeza de que essas restituições não vão te dar dor de cabeça. Sim, com certeza. Agora, posso te perguntar qual é o diferencial da sua empresa? Você consegue me falar? O diferencial é que a gente procura sempre estar na vanguarda, com todo respeito às outras empresas que trabalham com o mesmo segmento. Então, a gente sempre busca estar investindo muito em profissionais de alto gabarito. E também, inclusive, é claro, na questão dos jovens. Porque a gente sabe que o jovem tem uma forma de ver as coisas que ele não acredita na palavra impossível. Então, como nós somos uma empresa de tecnologia, a gente está realmente totalmente sintonizado com esse sentimento, com esse objetivo de ter vanguarda e de levar celeridade, segurança absoluta para os nossos clientes. Perfeito, Diane. Agora, para encerrar aqui o nosso papo, o que você espera para o futuro? Eu gostaria de saber sobre planos, projetos da sua empresa. Olha, nós somos muito otimistas. Como eu disse no início, no nosso bate-papo aqui, quando eu descobri o empreendedorismo, eu também descobri que todo empreendedor é cegamente otimista. Isso é bom, eu acho. A gente tem uma visão de futuro excelente. Inclusive, o nosso país é um país continental, é um país que tem segurança jurídica, é um país maravilhoso, que está em franca expansão. Eu acho que a gente tem que olhar por esse prisma, por essa ótica. Então, nós sabemos que tem muito para crescer, tem muito a ser feito ainda. Perfeito. Diane, desejo muito sucesso, então, para você. Obrigada pela sua presença e por dividir aqui com a gente a sua história. Eu te agradeço muito, Estela, pela oportunidade. E todos do empresário de sucesso. E reafirmo aqui, que honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Até a próxima. No ícone de hoje, eu recebi o Jean Carlos de Senes Souza, CEO da Código Líder Fiscal, uma empresa especializada em prover soluções tributárias e fiscais para o mercado empresarial. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.